Fala aí galera beleza aqui é o Felipe com o Episódio número 8 de Felipe sobrevivente galera e hoje nós vamos ficar uma explorada galera vamos diferenciar não ficar só nas minerações e construções galera mas para começar bem eu vou coletar comida acho que melancia não vai crescer com seco e que essa abóbora se não me engano é aqui mas que se foda ali é melancia eu acho mas eu acho que não consegue vai crescer mas enfim galera nós vamos explorar nesse vídeo acho que eu tropei meu maçado sem querer galera tá aqui mas se não esqueça eu vou me equipar tá eu vou levar só o essencial tá levar ferro passar aquele peixe mas vamos seguir para aquela tia e se foi ocupante galera para que você pense que era normal aqui não aqui cara eu vou pensar no fácil o outro só vai ficar uma diferenciada cara galera mas eu prometo que até o próximo Episódio eu passei falta para as construções cara mas enfim vou matar essas facas vou me preparar enquanto eu estiver pronto eu falco bom galera bom eu tô que vocês não gostei pro certo na liga o problema é que é pra tomar medidas e portachaoccupar menos no celular mas você quer fazer uma coisa você acha que não achei eles compreendam recuperar você né porque vou entrar lá pro macon aqui e agora eu sixteen nosançar no leção entra de fogo que기를 um jeito shutter o que eu vou entrar nessa época éwaiting que temos aí têm uma verdade se você se perder eu coloquei plena coordenada para focarmos aqui Bom, começamos galera Sempre eu gosto de passar essas cores porque fica mais fácil me localizar E essa animação de nadar parece com mods galera Ah e se enquanto eu tiver com um computador novo galera Eu pretendo fazer uma série nova de minecraft com mods para vocês Comentem ai o que acham K O que eu espero que vocês compram nessa exploração é filas galera E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Acabou a minha picareca, mas só assim que eu consegui passar outra de ferro. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma fila. Eu vou entrar em alguma cascada disso aqui pra eu correr logo. Chega ali, porque essa é minha. Cara, essa aqui ali só tinha outra. Ai que bom, eu vou entrar em alguma cascada disso aqui. Só vou ver como tem essa Ferrari ali. Ótimo. Ai só vou levar comigo. Sai concreto. Pô, só essa cela que eu quero sair. Bom, galera. Teste supercaim que a nossa fiasce não acabou, tá? Galera. Achei que irá continuar no braquinho de sorte, tá? E que eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Falou. Tchau. Tchau.